E aí, tudo bem? Como eu acho que já tô ficando velhinho, eu já tô, você veja, sexta-feira, oito e pouco da noite, já tô aqui de pijama no meu colchãozinho assistindo minha novela Jesus e nos intervalos assistindo os vídeos dos amigos da semana aí, né? Assisti dois vídeos bem importantes em meio a todos os vídeos aí. Um vídeo da Conchego da Andréia, bem massa, falando a respeito do Eberson e um vídeo da Vivi falando a respeito de empregadas domésticas. E esses dois vídeos especificamente, acho que eu assisti uns 20 vídeos no total agora, né? Das seis e pouco pra cá. Assim, tem muito a ver comigo, me tocaram diretamente, tá? Pessoal, se balançar, eu quero pedir desculpa porque eu não tenho celular com, como é que chama? Estabilizador de imagem, tá? Então fica aí pra minha amiga, dona da loja Magazine Luiza que me segue, pra amiga da Magamóveis, da Romeira, todas essas amigas aí que são donas dos grandes magazines e assistem meu canal. Por favor, se quiserem, podem me mandar um celular com estabilizador de imagem, tá? Que é uma coisa importante, o meu é um J5, da Samsung não tem. E eu tô usando aqui o pau de selfie que eu comprei no Natal de 2016, vocês lembram? Ou de 2017? Não sei, eu lembro que eu mostrei pra vocês quando eu comprei o pau de selfie. Mas pra não ter que pegar lá na cozinha o meu suporte de papel toalha, eu tô gravando com esse aqui agora. Ah, e também aí pras amigas dona das lojas aí que quiserem me mandar também um tripé bacana, pode ser um tripé de mesa, que o meu suporte de papel toalha também foi pro pau, tá? Então já tá complicado. É só me mandar um recadinho no WhatsApp, me mandar uma mensagem aí embaixo que eu passo o endereço pros amigos. Agora falando sério, pessoal. Cara, eu fiquei muito chocado com o que aconteceu lá em Alegreta com o meu amigo Eberson e eu vou contar pra vocês. Eu sou natural de uma cidade chamada Porto União, que a mídia nacional conheceu no ano de 1983 como Porto União da Vitória. Porto União e União da Vitória são cidades gêneas. Porto União do lado de Santa Catarina e União da Vitória do lado do Paraná. As duas cidades ocupam praticamente o mesmo espaço, dividem um vale. O que é um vale? Você imagine um buraco cercado por montanhas muito altas e as cidades ficam instaladas no fundo desse vale. Ou seja, imagine um círculo de montanhas. Dentro desse círculo passa um rio chamado Rio Iguaçu e a cidade fica instalada dentro desse buraco, digamos assim. No ano de 1983, repentinamente, por um erro da Companhia de Eletricidade do Estado do Paraná, que controlava a vazão do rio, ocorreu a enchente de 1983. Eu pensei em pôr fotos agora, mas fica aí na internet, você coloca ali Porto União, 1983, e você vai ver. Nós estávamos dormindo nas nossas casas e, de repente, pais e mães que levantaram, ou crianças que levantaram para ir fazer xixi no meio da noite, pisaram dentro da água. Ou seja, repentinamente as casas foram invadidas. Em minutos, o tempo de algumas pessoas saírem de dentro das suas casas. As casas foram completamente cobertas e passaram mais de 40 dias cobertas. Cara, foi uma tragédia geral. O pessoal fala assim, claro, eu entendo que não é uma tragédia porque, às vezes, não se perdem vidas. Mas, muitas vezes, sim, se perdem vidas, idosos, etc. E eu lembro que foi um período de muita corrupção também, sabe? Chegavam muitas doações, os políticos se apropriavam das doações, doações da Alemanha, doações da Austrália, dos Estados Unidos, fogão, geladeira, até mesmo alimento, sabe? E eles se aproveitavam disso. Mas, o que eu quero dizer com isso? As pessoas que tinham familiares, como era o nosso caso, eram levadas, ou de bote, ou até mesmo de helicóptero, tendo em vista que não tinha saída da cidade. Então, os helicópteros militares foram disponibilizados. Eu tinha 4, 5 anos de idade na época. E era um helicóptero que voava de porta aberta, era uma coisa esquisita, porque era um helicóptero militar, né? Então, nós éramos removidos por meio de balsas, botes e helicópteros lá, né? Então, foi uma situação muito triste. A gente ficou longe das nossas casas, a gente não sabia que estado as casas ficariam depois que a água descesse. Mas, ninguém conseguiu salvar absolutamente nada, né? Meu pai, na beira do rio, tinha uma cantina, era uma coisa muito precária na época, não se falava muito em pizza, né? Fazia pizza pra fora, tinha forno a lenha, ele trabalhava a noite inteira. Eu lembro que ele trabalhava das 6 da noite até as 3 da manhã todos os dias lá. E, também, em poucos minutos aquilo foi coberto pela água, foi perdida toda a mobília, E, depois que a água pega, pessoal, uma parede de tijolo pra secar não é assim da noite pro dia, sabe? Você não tem pra onde voltar, você não pode voltar pra dentro da água. É tudo muito complicado, sabe? Então, eu queria deixar meu testemunho aqui, dizer que, infelizmente, eu passei por uma situação assim em 1983. Depois, passamos de novo em 1993, uma nova situação de enchente. E, te dizer aí, ó, amigo Eberson, e pra tua família, desejo que dê tudo certo. Vou deixar aqui embaixo o número da conta da tua irmã. Eu espero que aí os amigos que estejam assistindo aí, eu não sei, cara, se você puder doar 5 reais, 5 reais. Não precisa nem pôr depósito identificado. Cara, que seja pra ajudar a família a fazer um lanche. Você, quando tá cercado de água, pessoal, não é como você possa estar imaginando aí na tua casa. Você perde todos os teus alimentos, você não pode cozinhar, sabe? Você tem dejeto humano entrando pela tua porta. Você não pode cozinhar, você não pode se alimentar, você não pode estocar alimento, porque, tendo água em volta, a farinha de trigo, por exemplo, apodrece muito rápido. Tudo apodrece muito rápido. Então, é muito diferente do que aquilo que a gente possa imaginar, você tá cercado pela água, sabe? Então, eu quero deixar aí minha solidariedade, convidar você aí que for meu inscrito. Se você puder, destine 5 reais pra ajudar esse amigo aí a poder fazer um lanche. Se você puder, dói mais, dói mais, mas se você puder, né, dói 5 reais pra uma família poder fazer um lanche, poder comprar um alimento, porque você estando sitiado pela água, você não tem como preparar o teu alimento. Isso acaba sendo, não sei se insalubre é o termo, qual é a situação, mas é muito triste, tá? Então, sobre essa primeira questão. Segunda coisa que eu quero falar, né, e eu sempre me remeto, me vem na cabeça aquela frase da Angela Arias, né, fale a respeito do que você acha importante falar e eu vou falar mesmo. Quem conhece meu canal, quem conhece minha história, sabe que no ano de 2007, né, eu, depois de trabalhar muitos anos, muitos anos, desde os 14 anos, estava já com 29 a época, foi a primeira vez que eu fui mandado embora. Eu estava com a Débora com um mês de idade, né, o Josué com 3 anos de idade e sem a menor piedade ou cerimônia. Eu fui chamado e fui mandado embora sendo professor no mês de janeiro, tá? Na época eu não encontrei emprego, eu procurava emprego inclusive como coletor de lixo, sabe, pessoal? Porque naquele momento especificamente não era momento de contratação, era final de janeiro, as aulas já estavam começando, os professores já haviam sido selecionados e escolhidos e para as atividades que eu procurava como vendedor, como coletor, muitas vezes eles diziam que eu era hiperqualificado, sabe? Então eles não pegavam para, por exemplo, coletor, professor, frentista. E aí eu com duas crianças, né, família para manter e aí o que é que eu faço, né? E aí eu comecei a trabalhar com jardinagem, limpar lote, fazia serviços domésticos, enquanto a Fernanda fazia dentro dos domicílios. Eu lembro até o valor, nós cobrávamos 30 reais, ela cobrava 15, eu cobrava 15, né? Nós limpávamos, faxinávamos, a gente fazia, limpava o mato, a gente vendia pão e a gente trabalhava especificamente como diaristas, né? Praticamente todos os dias nós ganhávamos muito pouco, mas foi aquilo que nos ajudou durante quase um ano, um ano e meio a sobreviver, sabe? E eu tenho muitas ideias até hoje como diarista, como em atividades domésticas, né? Eu sempre penso, por exemplo, até mesmo aqui onde eu moro, em um dia ter uma empresa, mas sim com profissionais da limpeza, e já levar tudo para casa a pessoa, a pessoa deixa a chave, eu ponho lá 3, 4 pessoas, a gente faz a limpeza em poucas horas, né? Do chão ao teto a gente oferece os produtos, a gente tem os equipamentos, os aspiradores, vaporizador, tudo. Terminou a entrega chave, faz um serviço bem personalizado, bem bacana, se a pessoa desejar a parte de lavar roupa, passar roupa, tudo o que o sujeito desejar a gente poder oferecer, né? Então acho que o serviço doméstico, ele foi um serviço que me ajudou durante um ano, e aí eu fiz um concurso, fui aprovado aqui, né? Eu morava em Porto União da Vitória, fui aprovado aqui em Prudentópolis, e eu tive, graças a Deus, a oportunidade de voltar a trabalhar como pai de família. Foi muito difícil, né? Mas eu vou dizer para vocês, o serviço doméstico foi um socorro, digamos assim, de Deus na minha vida. E não foi só isso não, pessoal, quero deixar o meu testemunho, o meu depoimento, que foi uma lição de humildade, sabe? Eu estava num momento da vida em que eu tinha um salário legal, tipo, estava naquele momento na empresa em que eu trabalhava, na universidade em que eu trabalhava, dentro da formação que eu tinha, eu estava numa condição top, digamos assim, não tinha mais para onde ir, me sentia bem, me sentia confortável, me sentia feliz, me sentia, entre aspas, realizado, e aí perdi o emprego, né? Cara, vocês não têm ideia do que é você ficar desempregado com duas crianças, né? Você vê tua mulher ter vontade de comer pepino azedo, você não poder comprar, né? Você vê tua mulher gestante ali, um filho pequeno no colo, ela já não era mais gestante, mas às vezes o pessoal sentia vontade de comer mortadela e eu tinha que esperar um ou dois dias de serviço para poder fazer uma compra, né? De mortadela, café, leite, né? Foi uma droga, pessoal, foi uma droga, mas para mim foi uma lição de humildade, sabe? Uma lição de humildade muito grande e até no momento em que eu saí do desemprego, eu não vou mentir para vocês, eu tenho uma lembrança muito positiva de um ano e meio depois, né? Eu era, entre aspas, cooperador, né? Nós havíamos, na época, nos dedicado mais a Deus, nós estávamos frequentando a Assembleia de Deus, a Fernanda se batizou nas águas, tal e coisa, e eu lembro desses momentos como um dos momentos mais felizes da minha vida, sabe? Até no dia em que eu fui chamado para vir para o concurso, na noite anterior, eu havia saído, eu era cooperador na igreja, porteiro, que a gente chama, né? E eu voltei para casa, a Fernanda havia fritado os últimos dois hambúrgueres, né? Tinha comido ela, né? A Débora mamava no peito, comido ela, comido o Josué, dois hambúrgueres mesmo, assim. E tinha para mim meio hambúrguer e um pãozinho equivalente a duas bisnaguinhas, assim. E era realmente a última coisa que tinha. Exatamente na manhã seguinte, né? Eu fui chamado, fui informado que deveria me apresentar e mudar de cidade e mudar de vida ali. Ufa! Foi fogo, pessoal. Foi fogo, foi difícil. Mas, para mim, esse momento de serviço doméstico foi uma coisa que me trouxe, assim, muito pé no chão, sabe? Foi o meu primeiro contato com a vida como ela é, digamos assim, sabe? E mesmo assim, eu não aprendi muitas coisas. Até hoje eu tenho feito muitas cagadas, sabe? Se eu fosse enumerar, sim, para vocês, coisas que eu faço, pagar muita coisa adiantada, não ter controle com algumas coisas. Mesmo assim, eu não aprendi tudo aquilo que eu gostaria de ter aprendido. Mas foi muito difícil. Eu acho que muita gente deveria ter oportunidade, né? De se passasse por uma situação como essa que eu não desejo para ninguém. Mas eu acho que aprenderia muito com isso, né? Porque trabalhar dignifica pra caramba, pessoal. Trabalhar dignifica em vários aspectos. Primeira coisa, coloca a gente no eixo, sabe? Principalmente quem é empregado, falo isso por mim. Me queixo, muitas vezes, vocês sabem disso. Mas trabalhar deixa a gente centrado. Nós não somos chefes, nós somos empregados, nós somos supervisionados, nós temos que abaixar a nossa cabeça, nós temos que muitas vezes engolir sapo, né? Mas a gente tem que se manter centrado, se manter firme, se manter coerente, né? A gente aprende a se organizar como sujeito. Eu acho que isso é importante pra muita gente. Muita gente se beneficiaria pra caramba se tivesse a oportunidade de ser empregado. Principalmente doméstico. Porque o trabalho doméstico é um pouco mais complicado, né? Porque quando nós trabalhamos como trabalhadores domésticos, as pessoas que muitas vezes nos contratam, olham pra gente diferente. Eu falo isso porque aqui no Sul praticamente não existe tradicionalmente o trabalho doméstico. São poucas as pessoas que têm empregados, né? E essa pequena camada que tem funcionários domésticos, muitas vezes olha pros seus servidores, pros seus trabalhadores domésticos, como pessoas incapacitadas, como pessoas fracassadas, como pessoas que se tivessem uma inteligência mínima estariam fazendo ou vivendo de outra coisa. Sabe? São pessoas que se sentem mais, se sentem uma categoria de sujeito humano mais importante. colocando os servidores, os seus trabalhadores, como subalternos mesmo. É muito complicado isso aqui no Sul. Tem uma prática aqui no Sul, né? Que a gente tem. E até eu pensei em adotar essa prática na época. Que é o seguinte. Muita gente rica, né? Contrata trabalhadores aqui da minha região, sabe? Existem agências de emprego especializadas para empregadas domésticas e trabalhadores domésticos em geral, motoristas e jardineiros, que vão trabalhar na casa de gente famosa. Apresentadores de televisão, esses grandes industriais. Não sei porque eles confiam mais nessas pessoas ou confiam nessas agências. Então mandam-se essas pessoas do interior pra lá e elas fazem pé de meia. Voltam de lá, compram casa, compram carro. A pessoa vai lá, você veja. Pra quem mora aqui, pra vocês que moram em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, um salário de 5 mil reais pode ser pouca coisa. Mas pra quem mora aqui no Sul, por exemplo, e pra lá, por exemplo, trabalhar de empregada doméstica, a pessoa ganha 5 mil, o marido ganha 5 mil. A pessoa ganha 5 mil, o sujeito ganha 5 mil, dá 10 mil. Ou 3 mil e 3 mil, digamos assim, 6 mil reais. Às vezes a mulher trabalha como cozinheira e o marido trabalha como motorista. E conseguem vir com esse pé de meia e ganhar uma grana alta. Tá bom? Então é uma prática muito comum. Então é isso, pessoal. Eu queria só falar um pouquinho sobre isso. Quase 20 minutos de vídeo. Pode ser que depois a gente apareça de novo. Um abraço. Tchau, tchau.